Capítulo 10. Conclusão Nas páginas anteriores, traçamos num breve esboço alguns dos conflitos mais marcantes entre os teólogos e os homens da ciência durante os últimos quatro séculos, e assim tentamos avaliar a importância da ciência e da religião nos dias atuais. Observamos que, durante o período de Copérnico, sempre que a ciência e a religião entravam em desacordo, a ciência saía vitoriosa. Também vimos que, envolvendo questões práticas, como na bruxaria e na medicina, a ciência defendia a diminuição do sofrimento, enquanto a teologia encorajava a selvageria natural do homem. A difusão do ponto de vista da ciência em oposição à teologia, indiscutivelmente, até agora, contribuiu para o bem-estar geral. Todavia, esta questão está entrando numa fase completamente nova, por duas razões. Primeiro, porque a técnica científica está se tornando mais importante em seus efeitos do que o estado da mentalidade científica. Em segundo lugar, porque novas religiões estão tomando lugar do cristianismo e repetindo os mesmos erros que o cristianismo já cometeu. O temperamento da mentalidade científica é cuidadoso, experimental e gradual. Não se sente detentor de toda a verdade, ou que seu melhor conhecimento é completamente verdadeiro. Sabe que, mais cedo ou mais tarde, toda doutrina precisa de aperfeiçoamento, e que a necessidade de aperfeiçoamento requer liberdade de pesquisa e discussão. Mas, fora da ciência teórica, uma técnica científica que nada possui da experimentação da teoria se desenvolveu. Houve uma revolução na física neste século quanto à teoria da relatividade e do quântum. Mas, todas as invenções baseadas na antiga física ainda têm grande valor. A aplicação da eletricidade na indústria e na vida cotidiana, incluindo as usinas, radiodifusão, transmissões televisivas e luz elétrica, tudo isso é base do trabalho de Clark Maxwell, publicado há 60 anos. Nenhuma dessas invenções ficou obsoleta, pois, como sabemos agora, os pontos de vista de Clark Maxwell foram, sob muitos aspectos, adequados. Portanto, os peritos práticos que empregam a técnica científica, e o número crescente de governos e grandes empresas que empregam peritos práticos, possuem uma condição bem diferente daquela que os homens da ciência possuíam, repleta de um sentido de poder ilimitado, uma certeza arrogante e o prazer de manipular até mesmo material humano, bastante contrário à da condição científica, embora não se possa negar que a ciência ajudou a promovê-la. Os efeitos diretos da técnica científica, além disso, foram de modo algum completamente benéficos. Por um lado, puderam aumentar o poder de destruição das armas de guerra e a proporção da população que pode ser poupada da indústria pacífica para a luta e a fabricação de munição. Por outro lado, aumentando a produtividade do trabalho, tornaram o antigo sistema econômico, o qual dependia da escassez, muito difícil de ser operado. Assim, através do violento impacto das novas ideias, houve o desequilíbrio das civilizações antigas, levando a China ao caos, o Japão ao implacável imperialismo sob os moldes ocidentais, A Rússia há uma verdadeira tentativa de estabelecer um novo sistema econômico e a Alemanha há uma furiosa tentativa de manter o velho sistema econômico. Estes malefícios de nosso tempo são todos decorrentes, em parte, da técnica científica e, por fim, da ciência. A guerra entre a ciência e a teologia cristã está quase no final, apesar dos conflitos ocasionais de posições. Porém, acredito que a maioria dos cristãos afirmaria que sua religião é a melhor dentre todas elas, sob este aspecto. O cristianismo foi purificado de coisas não essenciais herdadas de uma idade bárbara e já não demonstra quase nenhum desejo de perseguição. Ainda resta, entre os cristãos mais liberais, uma valorosa doutrina ética, a aceitação do ensinamento de Cristo de que devemos amar ao próximo e uma crença de que em cada indivíduo exista algo que desperte respeito, mesmo que isso não seja mais denominado de alma. Há também nas igrejas uma crença cada vez mais crescente de que os cristãos devam se posicionar contra as guerras. Mas, ao mesmo tempo em que as religiões mais antigas foram purificadas e em muitos aspectos de modo benéfico, surgem novas religiões, todas com aquele entusiasmo perseguidor, vigorosas e prontas para fazerem oposição à ciência, como as da época da Inquisição, nos tempos de Galileu. Se for dito na Alemanha que Cristo foi judeu, ou na Rússia que o átomo perdeu a sua substancialidade e se tornou uma série de eventos, provavelmente para isso haverá uma punição bastante severa, talvez mais nominalmente econômica do que legal, mas nem por isto mais branda. A perseguição dos intelectuais na Alemanha e na Rússia ultrapassou, em intensidade, qualquer perseguição perpetrada pelas igrejas durante os últimos 250 anos. Atualmente, a economia é a ciência que apoia de um modo mais direto a maior parte da perseguição. Na Inglaterra, que hoje sempre tem sido um país excepcionalmente tolerante, um homem cujos pontos de vista sobre a economia sejam ofensivos ao governo, escapará de todas as penalidades se mantiver sua opinião para si, ou expressá-la num livro apenas parcialmente. Mas, até mesmo na Inglaterra, a expressão de opiniões comunistas em discursos ou panfletos baratos dispõe um homem à perda de seu emprego e a ocasionais períodos na prisão. Sobre um decreto recente que, até agora, não foi totalmente colocado em vigor, não apenas o autor das publicações consideradas subversivas pelo governo, mas qualquer homem que as possua é passível de punição sob a alegação de que pode, através de seu uso, enfraquecer a lealdade das forças de sua majestade. Na Alemanha e na Rússia, a ortodoxia tem um escopo mais amplo e as penalidades para a não-ortodoxia são de uma ordem de intensidade bastante diferente. Em cada um desses países, há um conjunto de dogmas promulgados pelo governo e aqueles que abertamente discordam, mesmo salvando suas vidas, estão sujeitos ao trabalho forçado em um campo de concentração. É verdade que o que representa heresia em um país pode ser ortodoxia em outro. E o homem que fosse perseguido em algum deles, conseguindo fugir para o outro país, seria recebido como herói. Entretanto, eles estão de acordo com a sustentação da doutrina da Inquisição de que o caminho para promover a verdade seria afirmar, de uma vez por todas, o que fosse verdadeiro e assim impunir os que discordam. A história do conflito entre a ciência e as igrejas mostra a falsidade dessa doutrina. Hoje, estamos todos convencidos de que os perseguidores de Galileu não detinham toda a verdade, mas alguns de nós não possuem tanta certeza quando se trata de Hitler ou Stalin. É lamentável que a oportunidade em ceder à intolerância tenha surgido em lados opostos. Se tivesse havido um país onde os homens da ciência perseguissem os cristãos, talvez os amigos de Galileu não tivessem protestado contra todo tipo de intolerância, mas apenas contra o partido contrário. Nesse caso, os amigos de Galileu teriam elevado sua doutrina a um dogma. E Einstein, que mostrou que tanto Galileu quanto a Inquisição estavam errados, teria sido condenado por todos e não conseguiria refúgio em nenhum lugar. Pode ser ressaltado que a perseguição em nossos dias, ao contrário daquela do passado, tem aspectos políticos e interessa à sociedade como um todo, que a nova verdade seja livremente promulgada. E já que no início não se pode saber se uma nova doutrina se tornará verdadeira, a liberdade para esta nova verdade envolve também liberdade para errar. Estas doutrinas, que se tornaram lugar comum agora, são objetos de excomunhão na Alemanha e na Rússia, e nenhum lugar mais as reconhece. A ameaça para a liberdade intelectual de hoje é maior do que foi a partir de 1660, embora não venha das igrejas cristãs. A verdade vem dos governos, que devido ao perigo moderno da anarquia e caos, vem satisfatoriamente e ostentando uma reputação sacrossanta, que anteriormente pertencia às autoridades eclesiásticas. É dever dos homens da ciência e de todos aqueles que valorizam o conhecimento científico protestar contra as novas formas de perseguição, ao invés de comemorarem o enfraquecimento das formas mais antigas. Este direito não é diminuído por qualquer simpatia por doutrinas que defendam a perseguição. A falta de simpatia pelo comunismo não deveria nos tornar desejosos por reconhecer o que seria condenável na Rússia, ou entendendo que um regime que não permite censura em seu dogma deve, no final, tornar-se um obstáculo, mais economicamente do que teológico. No entanto, este argumento não seria histórico. O ataque de Lutero à doutrina das indulgências provocou enormes perdas financeiras para o Papa, bem como a revolta de Henrique VIII, o privou de ganhos vultuosos dos quais vinha desfrutando desde os tempos de Henrique III. Elizabeth perseguiu os católicos romanos, pois queriam substituí-la por Maria Stuart ou por Felipe II. A ciência enfraqueceu a posição da igreja na mente dos homens e, por fim, muitos países levaram várias propriedades eclesiásticas ao confisco. Os motivos políticos e econômicos sempre foram parte da causa da perseguição, se não a principal. Em qualquer caso, a discussão contra a perseguição de opiniões não depende de motivações desse tipo. O argumento sustenta que não conhecemos toda a verdade. A descoberta de uma nova verdade seria promovida pela livre discussão e muito dificultada pela opressão. E, a longo prazo, a promoção do bem-estar humano viria pela descoberta da verdade, evitando, assim, a ação com base no erro. Em geral, uma nova verdade é inconveniente para alguns interesses. Por exemplo, a doutrina protestante, em sua afirmação de que não seria necessário jejuar às sextas-feiras, foi veemente combatida pelos peixeiros elizabetanos. Entretanto, é do interesse da comunidade como um todo que uma nova verdade deva ser livremente promulgada. Inversamente, o desprezo pelo comunismo ou pelo socialismo não pode nos conduzir à tolerância das barbaridades que foram perpetradas a oprimi-los na Alemanha. Os países que deram aos homens da ciência tanta liberdade intelectual quanto desejavam devem mostrar, por condenação imparcial, que desprezam a opressão em qualquer lugar e quaisquer que sejam as doutrinas decorrentes das quais a opressão venha a ocorrer. Aqueles, para quem a liberdade intelectual é pessoalmente importante, podem ser considerados uma minoria na comunidade. Porém, entre eles estão os homens mais proeminentes do futuro. Vimos a importância de Copérnico, Galileu e Darwin na história da humanidade, que não se deve pensar que o futuro não produzirá outros homens deste tipo. Se estes homens forem impedidos de realizar seu trabalho, efetivamente a raça humana se estagnará e uma novidade das trevas surgirá, do mesmo modo que surgiu no brilhante período da Antiguidade. A nova verdade é frequentemente desconfortável, especialmente para os detentores do poder. Entretanto, em meio ao longo registro de crueldade e intolerância, ela é a maior conquista de nossa inteligente, mas caprichosa espécie. Entretanto, em meio ao longo registro de crueldade e intolerância, a partir de Santa Claus, aอ 대해 oihood a droit de crueldade e krijja a minoria no lugar dela. que não tinha lutado em meio ao longo registro de crueldade. Entretanto, em meio ao longo registro de crueldade.